Antes sabíamos que esse é um jogo muito difícil, como foi e como acabou de ser. Às vezes as pessoas não têm bem a consciência do poder de uma equipa e do poder de outra. Nós temos os objetivos muito concretos, muito bem definidos, que é a nossa manutenção, uma área que é bem possível. O humor é o líder, quando está-lo, pela sua qualidade, pela sua fábrica de trabalho, de treino, todos os fatores eram mais fatores acrescidos relativamente às nossas dificuldades. Sabendo que iríamos pedir para jogar a favor ou melhor contra o vento do primeiro parque, sabíamos que iríamos sofrer bastante, pelo ataque apoiado com o humor que faz muito bem, dando muita largura, com a possibilidade dos seus laterais, conseguimos resistir ao máximo. O humor acabou por marcar, já praticamente, a terminar a primeira parte, aos 44, sensivelmente. Eu penso que qualquer equipa, que não só for gol, está sempre mais carregalhada. Era um pouco esta a mentalidade que nós fazíamos aqui, sabendo que todos os adversários partindo que vêm aqui, pelo menos ali no meio da tigela para baixo, são sempre valiados, com 6, com 7. Tínhamos que pensarmos no jogo de uma forma diferente, tínhamos que pensar na primeira parte, e onde o fator vento, o fator que as condições telematéricas poderiam complicar, e foi de facto isso que aconteceu. Não queríamos sofrer, acabamos sofrer, na segunda parte optámos por entrar com uma estrutura diferente. Enfim, não deu resultados, não foi ao encontro daquilo que nós queríamos, que era levar os pontos aqui da hora, saber que é sempre muito complicado jogar aquela medida. No entanto, eu penso que deixámos aqui uma boa imagem contra uma equipa que parece-me, existem três equipas fantásticas, muito fortes, sem campeonato, onde o morreu é uma delas, e de facto, a sua liderança não representa exatamente isso. A atuação do árbitro que se encontra, com tantos secretários amarelos e vermelhos diretos, como é que viu e como é que quer comentar sobre isso? Bem, os meus jogadores sabem, esta é uma máxima que eu defendo sempre. Eu acredito no árbitro, eu acredito no homem, acredito na arbitragem, penso que acredito na realidade, e mais de tentar criticar o árbitro, porque é sempre fácil de nós partermos e tentarmos criticar, e eu não quero fazer isso, independentemente de sentir e quem não tive aqui nenhuma ideia, que vai à minha ver a análise do jogo, ver a estatística, não percebe porque a confusão dos campeonatos amarelos tem um pouco mais ou menos. Dois vermelhos que são muito da intensidade do próprio jogo, e que também para mim não faz sentido nenhum. Gosto de falar claramente, mas se calhar é um feito meu, gosto de falar que deixa chegar jogo durrinho, jogo rígido, mas que saiba distinguir, de facto, o jogo mais duro e o jogo mais maltoso. Penso que o árbitro das equipas da indireja hoje não... Destas equipas parece que foi a pior equipa, muito sinceramente. No entanto, porque o árbitro não ganhou, ou não levou nenhum ponto, é este último lance de V12. Eu continuo a deixar aqui, pelo menos para alguém ouvir, parece que as leis do futebol, há pouco tempo tira o quarto nível, que tivemos perante a entidade máxima de futebol portuguesa, em termos de arbitragem, o senhor Vitório Pereira, e ouvimos uma série de informações, porque nós não somos há de dizer a verdade, mas temos algum conhecimento das leis da arbitragem, e não percebo que quase sempre, pela intervenção da comunicação social, sempre que a bola toca na mão, marca-se falta, e eu não percebo o que é que isso acontece. E é possível jogar-se com a mão, quando ela não é casual, é possível jogar, haver contacto físico, porque o futebol é permitido, desde que seja dentro das leis, e às vezes usarmos para se defender, acabam por marcar tudo, enfim, e algumas situações são difíceis de aceitar. No entanto, aquilo que eu quero dizer relativamente ao jogo, este jogo, não é só este jogo, eu acho que é um jogo que vai para a semana, e para outra semana, e, sensivamente, é simplesmente isto. Nós, nós chegadores, nós decanadores, nós dirigentes, trabalhamos cada vez mais, todos os dias, ou quase todos os dias da semana, para melhorarmos, para evoluirmos, para alcançarmos os objetivos. Será que as equipas de eleitorais trabalham tanto como nós? Será que as equipas de eleitorais não têm a preocupação de filmar um jogo, depois, uma simples observação, de filmarem, de analisarem, de melhorarem, de rectificarem? Não consigo perceber, e esta semana não consigo perceber, por exemplo, esta situação que vocês vão dizer, aqui da semana, quando vocês convidam uma equipa de eleitorais para vir, a meio da semana, a apitar um jogo, que é para treinar. As equipas de eleitorais não querem dinheiro, se não querem dinheiro para vir, isto é para treinar, meus amigos. Estamos todos a trabalhar, a treinar. E acho que querem muito bom, muito bom tom, se os diretriais aceitarem este jogo estranho, para poderem evoluir, para poderem crescer, para poderem errar, para poderem rectificar. Eu não percebo. Eu penso que nós tentamos trabalhar nesse sentido. Neste momento, eu gostava de saber qual é o trabalho que a arbitragem tem feito, para melhorar, para rectificar, qual é a preocupação que eles têm. E isto, eu aconselho, é uma palavra, e eu não quero dizer lá, mas quero simplesmente chamar a atenção. O senhor da arbitragem deve ter, eventualmente, forma de trabalhar de uma forma diferente, porque isto hoje, e aqui estamos a falar de pessoas que não já jogam de futebol, eles são sensíveis, pois cometem determinados erros, quer dizer que difícil são. Eu sei que é difícil o papel deles, e é aquela equipa que não tem adeptos, não é? A equipa de arbitragem, às vezes nem sequer o próprio observador é adepta deles. Sei que é muito difícil estar no papel deles, mas eles podem ser mais fortes, porque eles têm que evoluir, e não sei até que ponto eles trabalham no sentido. E eu gostaria de saber, mais uma vez por uma equipe, e aproveito já que estou aqui para dizer o seguinte, é fundamental, no final desta época, nós estamos a passar do papel dos isto, fazendo um feminino, quatro ou cinco treinadores, quatro ou cinco dirigentes, quatro ou cinco árbitros, quatro ou cinco, quatro ou cinco de qualquer atividade que estejam dentro do futebol, podemos discutir o que é que está a ver, o que é que está mal, pegamos sensibilidade, podemos melhorar também na arbitragem, porque no futebol atualmente há muita gente já que trabalhe bem, e nós temos muito bons jogadores. Agora, é importante haver aqui um acompanhamento, e aí eu penso que aquilo da arbitragem está ficado um pouquinho nos dedos para baixo, e não está a fazer o acompanhamento aqui. Como é que veio o campeonato de semana, então, até ao fim da época? Até a cima do intervalo de jornada, temos dois jogos pela frente, todos muito difíceis. Eu penso que as primeiras quatro posições estão definidas, definidas, são aqueles quatro clubes, que vão logo chegar ali em quarto, são provavelmente, provavelmente não, são os quatro clubes, grandes lindas e banheirense, também se cuidar com os furinhos acima, depois existe um conjunto de equipas que têm todos o mesmo objetivo, tentarmos se divisar. Temos que pensar jogo a jogo, pensar que somos competentes, que trabalhamos bem, que somos sérios, e que temos que pensar já no próximo jogo, que é o control ao mata, porque temos que tomar pontos e tomar pontos. Neste momento estamos com algumas fragilidades em casa, principalmente em casa, onde de facto poderíamos assumir o facto de chegarmos em casa para termos, sei lá, um pouco ali o apoio do nosso público, para podermos ter uma confiança diferente. Não tem acontecido, é um facto, mas pronto, sei que vão ser dois jogadores muito difíceis para todos nós. Estas equipas, do 6 para baixo, sensivelmente, 0, vai andar tudo ao mesmo que lhes estudo a dizer. Esperemos alcançar os nossos objetivos, porque é por isso que trabalhamos 3, 4 vezes por semana, jogamos ao fim de semana, baixo de período, chuva, e acreditamos nos jogadores, acreditamos a competência que eles têm, e muito particularmente agradecemos na direcção do clube, que têm feito tudo por tudo para crescer e para evoluir, e temos muito mais para evoluir. Neste momento posso dizer que havia de ter 3 anos como treinador de futebol, estou extremamente feliz, gostando de ficar para ir, num clube muito humilde, provavelmente se calhar o clube mais criante de todos estes que estão neste campeonato. Faz um clube legalmente com pessoas fantásticas para trabalhar, e pronto, um grande agradecimento a eles, porque eu acredito que nós vamos alcançar os nossos objetivos por centros.